Oi gente, eu tenho essas calças aqui, que eu vou customizar. Essa, essa e essa. Eu cortei a perna da calça, tirei o que? Olha como foi que ficou, que legal. No instante a gente customiza, aí eu vou colocar uns dois pontinhos aqui, e aqui que é pra não se desmanchar, olha aqui, ó. Onde eu cortei a outra calça, essa calça aqui. Só que essa aqui eu quero cortar, e vou desfiar aqui. Vai ficar outro modelinho, já que ela é rasgada. Olha, eu já cortei, agora eu vou fazer aqui. E aí E aí E aí Olha aqui como ficou. Aí eu coloquei uma balerina, que realçou. Mas Pode ser usado também Sapato alto, dá um novo tchan na calça. Olha aí como ficou. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí vocês vão ver que eu vou montar o mesmo look em três ocasiões. Essa daqui seria um passeio à tarde, de primavera, né? Aí aqui tem uma bolsinha e um blazerzinho. Agora nesse look, eu mudei só o sapato, eu coloquei esse pernozinho. Tirei a jaqueta, o blazer. Esse look aqui pode ser um passeio no shopping. Essa ideia é pra vocês verem que um look pode ser usado em três ocasiões diferentes, mudando só o sapato. Outra coisa que eu queria falar é para a primavera, os coringas da primavera. Um blazer, uma blusa preta, um jeans, um sapato, um tênis, uma bailarina e um sapato alto que eu vou já mostrar o look. Um look noite, um look festa. Agora eu troquei o sapato, vocês estão vendo aqui, de salto. Aí o look já ficou noite, né? Fizinho de tarde, happy hour. Sempre o blazerzinho que é o coringa. A mesma blusa. A calça, por ter esses brilhos aqui, realça. A noite, né? Pronto, aí eu coloquei o blazer. Aproveitei e coloquei esse colar aqui. Pronto, ficou um look mais noite. É isso, gente. Como vocês viram aí, um look, três ocasiões. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.